Olá, galera do Fino! Aqui é o Uriel Elias, tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro e tô aqui um pouco pra contar da minha história pra vocês. Então, como surgiu o meu interesse pela arte? Eu já venho já de família, já de berço, então minha mãe cantava com grandes cantores de samba, Clara Nunes, Candeia, minha irmã ali já roqueira, já cantando, fazendo shows, então eu tive muita influência da família, então é uma coisa de dom mesmo, uma coisa nata. Eu com 7 pra 8 anos de idade eu comecei tocando percussão, então comecei tocando tambor, atabaque, por conta também da minha religião, do espiritismo, então eu sempre tive um ouvido muito apurado. Dos meus 11 pra 12 anos de idade que eu queria dizer, não, eu quero ser um cantor, eu quero viver de música, eu quero ser uma estrela da música, eu quero ser um artista pop. Bom, se eu faço questão de levantar a bandeira LGBT, então eu digo que eu já tenho esse público e eu faço sempre questão sim de trazer em algum trabalho meu esse público porque é o público que tá me abraçando no momento, é o público que me dá essa abertura, então sempre em todos os meus clipes eu vou ter uma referência LGBT. É claro que eu quero pegar outros públicos, eu quero trazer crianças, eu quero trazer mamãe, papai, vovô, eu quero fazer com que essa barreira seja rompida, de trazer outros públicos ao meu trabalho, mas sempre trazendo LGBT, se a sociedade está preparada. Então é pra isso que a gente tá aí, pra gente romper. Cada artista vem com a sua identidade e com a sua personalidade, eu tô aqui pra cumprir a minha, então eu acho que a gente precisa mudar. O pop precisa cada vez mudar um pouco, precisa cada vez se transformar. A gente teve aí vários momentos nos anos 2000 de Sandy, mulheres com empoderamento feminino, Kelly Keevan, Nessa, Ruge, tivemos uma transformação de Anitta aí, então várias meninas com esse empoderamento, com essa força, temos Pablo, temos Gloria, temos outras, mas eu acho que a gente precisa, assim, de uma figura masculina, mas com essa essência feminina, que é isso que as pessoas vão perceber em mim. Se a indústria musical é um pouco homofóbica, sim, a homofobia ainda existe em muitos lugares onde você chega, se você chega num meio, num nicho, onde você é um menino altamente afeminado, num nicho de pagode, tem aquela barreira, as gravadoras têm aquela coisa ainda de não te dar muito abertura. Engraçado que hoje a gente já tem muito pá, que é esse glamour, que é essas drags maravilhosas, mas é um menino simples, sem precisar botar uma bota ou uma peruca, ainda não é aceito, ainda não tem uma abertura para abrir um show, abrir um espetáculo, cantar em alguma apresentação, ainda tem essa barreira, que eu acho que isso já era para se romper, já era para ter sido rompido há muito tempo. Se alguém já tentou me mudar, sim, já tive várias propostas para me transformar, de investimento numa drag queen, eu acho lindo você, eu acho que se você, no meu lado ator, eu botar um salto, eu até botar uma peruca, ainda quero fazer um personagem assim, aceitaria assim, porque eu sou muito feminino, então dá para ver essa essência. Mas não como um trabalho de musical, de mostrar, não, você, não. Eu acho que quando você é você, a coisa tem 100% de chance de você dar certo, e você não ser uma outra coisa daquilo que lá na frente vai te fazer mal. E eu acho que eu preciso fazer a minha identidade. Se é fácil ser um artista independente, olha, é muito difícil, por quê? Primeiro, quando você não tem patrocínio, não tem investimento, você tem que dar tudo do seu jeito. Eu, desde que comecei fazendo meus covers, montando, eu sempre fiz tudo do meu jeito. Quando eu me entendi ser um garoto gay, foi até um pouco difícil de criar essa identidade, porque até hoje, para mim, as pessoas ainda têm essa decisão. Ah, Uriel, você é homem, você é mulher, o que você gosta, na verdade? Quando eu fui me descobrindo, foi uma coisa minha para as paredes, mas para as paredes, mas sabendo que ali tinha alguém me assistindo. Porque quando eu dançava na minha casa, quando eu imitava as artistas, quando eu queria mostrar essa coisa diva em mim, era uma coisa que eu não podia mostrar, que eu não queria que ninguém me assistisse. Era uma coisa só minha, que eu trocava minhas roupas, cortava, montava meus figurinos, montava meu repertório, porque eu sofria tanto na escola, era um bloqueio para mim, que eu chegava em casa e eu queria extravasar, eu queria ser eu. Então isso foi uma coisa para mim, devagar, então custou eu entender isso, foi uma coisa que foi acontecendo, não digo que teve um momento, ah, foi aí, quando? Não, vem acontecendo dentro de mim, eu digo que cada dia, tenho uma experiência, cada dia eu vou vendo uma coisa em mim, que eu consigo identificar essa feminilidade em mim. Como foi me assumir para a família? Vamos resumir assim. Eu acho que já estava bem na cara, eu não cheguei assim, falei, ah mãe, eu sou gay, ai pai, eu sou gay, acho que foi uma coisa daquilo de identidade. Então você via um bloqueio, tipo, a irmã já sabia, mas você vê essa coisa ainda do pai e da mãe, tipo, ah, eu não quero ver uma coisa que está na minha cara. Mas no fundo, no fundo era isso, entendeu? Mas eu nunca, tipo, eu já tive esse problema comigo mesmo, de você ver a pessoa igual a você e você não acreditar que você está vendo uma pessoa que nem você, e você acha que você é um problema, que você é uma doença. É claro que hoje já é uma coisa mais agradável, eu digo assim, familiar, de se entender. Não é mais chocante, porque antigamente, nossa, Lilian, minha mãe, Uriel não pode fazer isso, pelo amor de Deus, Uriel não pode ser assim, Uriel não pode ser assado. Só que depois que eu lancei minhas músicas, depois que cada vez eu mostro quem eu sou, as coisas vão acontecendo naturalmente. Como era ser uma pessoa feminada dentro da escola? Era muito complicado, porque era meio automático. Eu já ia para a escola com o policiamento de que eu tinha que ser um homem, ou um personagem para sobreviver dentro de uma sala de aula. Então era complicado eu me manter. E eu até hoje, falando aqui, muita gente já sabe, eu não sei fazer conta. Eu não sei, é... Se você mandar eu fazer uma conta, eu não sei fazer. Por tantos bloqueios, por tanta coisa, eu não consigo pensar rápido. Na escola, eu era apanhado todo dia. Era muito xingamento, era muito bullying, eu lembro de muitos transtornos, de saber. Eu lembro que é uma coisa muito em mim que me fere muito, mas que graças a Deus isso foi passando e cada vez é uma coisa que vai me... Como eu falei, esses espinhos vão saindo, né? Então, hoje em dia, eu me realizo, né? Eu tenho uma parada, assim, nos meus trabalhos artísticos. Estou voltando agora, assim, depois dessa entrevista, vocês vão poder conferir meu trabalho, Elas. Uriel canta Elas, em homenagem às divas e princesas do pop brasileiro. Desde Xuxa, Anitta, vocês vão poder conferir de volta, assim, uma coisa do que eu sou de verdade, sem perder a minha essência, sem perder o meu jeito. Se a indústria musical impõe um padrão, eu acho que, hoje em dia, eu tiro pelas meninas. Eu acho que as pessoas procuram aquela menininha gostosa, de peitão, de bundão, que tem um cabelo, não precisa nem cantar. Então, vamos botar ela pra cantar. Enquanto você vai nos programas de TV, tem grandes pessoas que abrem a boca com vozeirão, soprano, barito contra alto. E, antigamente, o pop era valorizado por quê? A gente, a diversidade é pop. Então, por que o pop era valorizado lá atrás? Porque tinha talento, era nato, era dom. A pessoa tinha que dançar, a pessoa tinha que cantar, a pessoa tinha que saber se apresentar. Hoje em dia, não. Tudo é muito mecânico, tudo é muito robótico. Então, acaba que as pessoas nas indústrias procurem pessoas que, eu digo, sejam limitadas. São pessoas que têm uma duração. É tipo um produto mesmo. Eu compro aquele produto, aquela validade. Tal, tal, tal. Então, as pessoas procuram gente que tem um prazo de validade. Bom, meus planos futuros são poder mostrar mais de mim. O Elas agora vai vir, onde as pessoas vão poder ter noção de eu passeando em várias cantoras com vozes agudas, como é que seria eu por uma voz grave, barito. Então, vai ser bem diferente isso tudo. E poder continuar mostrando realmente o que eu sou, mas sem aquela coisa, assim, de me cobrar tanto. E pra você, que quer uma carreira artística, pra você, que sonha em ser um cantor, ser um ator, eu digo uma coisa. Se conheça cada vez mais. Mas siga sempre a sua intuição, a sua verdade. Porque por mais que a gente tenha talento, mas a gente tem que ter algo dentro da gente, que é o coração. E é uma vozinha lá dentro, que fala assim, vai por aqui, vai por aqui, faz isso aqui. Sempre siga a sua intuição. Gente, quero agradecer aqui por essa oportunidade do canal do Pessoal do Fino. Um beijo e me acompanhe lá no Instagram, tá bom? No YouTube, Uriel Elias.